Próxima estação Next Station Tukuruvi Próxima estação Next Station Parada inglesa Desembarque pelo lado direito Exit on the right side Próxima estação Next Station Jardim São Paulo Ayrton Senna Desembarque pelo lado esquerdo Exit on the left side Próxima estação Next Station Santana Desembarque pelo lado direito Exit on the right side Próxima estação Next Station Karandiru Desembarque pelo lado direito Exit on the right side Próxima estação Next Station Portuguesa Tietê Acesso ao terminal rodoviário Access to the bus terminal Desembarque pelo lado direito Exit on the right side Próxima estação Next Station Armênia Desembarque pelo lado direito Exit on the right side Próxima estação Next Station Tira dentes Desembarque pelo lado esquerdo Exit on the left side Próxima estação Next Station Luz Acesso à linha 4 amarela E a CPTM Access to line 4 Yellow Entrain service Desembarque pelo lado direito Exit on the right side Próxima estação Next Station São Bento Próxima estação Next Station Cé Cé Acesso à linha 3 Vermelha Access to line 3 Red Desembarque pelo lado esquerdo Exit on the left side Próxima estação Next Station Japão Liberdade Desembarque pelo lado direito Exit on the right side Próxima estação Next Station São Joaquim Desembarque pelo lado direito Exit on the right side Próxima estação Next Station Vergueiro Desembarque pelo lado direito Exit on the right side Próxima estação Next Station Paraíso Acesso à linha 2 Verde Access to line 2 Green Próxima estação Próxima estação Next Station Ana Rosa Acesso à linha 2 Verde Access to line 2 Green Desembarque pelo lado esquerdo Exit on the left side Próxima estação Next Station Vila Mariana Desembarque pelo lado direito Exit on the right side Próxima estação Next Station Santa Cruz Acesso à linha 5 Lilás Access to line 5 Lilac Desembarque pelo lado direito Exit on the right side Próxima estação Next Station Praça da Árvore Desembarque pelo lado direito Exit on the right side Próxima estação Next Station Saúde Ultra Farma Desembarque pelo lado direito Exit on the right side Próxima estação Next Station São Judas Desembarque pelo lado direito Exit on the right side Próxima estação Next Station Conceição Desembarque pelo lado direito Exit on the right side Próxima estação Next Station Jabaquara Acesso ao terminal rodoviário Access to the bus terminal Desembarque pelo lado direito Desembarque pelo lado direito Desembarque pelo lado direito Exit can